Como Cancelar Amazon Prime Pelo Celular? Fala galera, beleza? Leonardo Paiva de volta com mais um vídeo de hoje atualizado mostrando um novo método para cancelar Amazon Prime pelo celular. Antes disso, te convido a se inscrever no canal. Aqui eu faço tutoriais diversos sempre para facilitar a você. Então galera, o procedimento antes era muito mais fácil, tá? Você clicava aqui embaixo em minha área, clicava aqui na engrenagem e clicava na opção gerenciar conta, clicava aqui na última opção tá? Editar na Amazon a sua assinatura Prime. Fazendo isso já aparecia aqui a opção de cartão de cancelamento. Agora só aparece a opção de cartão de crédito para você cancelar, adicionar um novo cartão, mas não tem como cancelar pelo aplicativo a Amazon Prime. Então, Léo, qual é o novo método? Você vai vir aqui no Google, tá? E vai digitar Amazon Shopping. Em Amazon Shopping você vai clicar, tá? E vai logar com seu login e senha do Amazon Prime. O mesmo login e senha do Amazon Prime. Logado, você vai clicar aqui no seu perfil, tá? Nesse bonequinho. Vai descer e vai escolher a opção sua sua assinatura Prime. Aqui em sua conta, tá? Agora da opção, tá? De gerenciar assinatura. Essa mesma opção tinha no aplicativo, mas não tem mais. Agora no site, tá? Você consegue fazer o gerenciamento da sua assinatura. Então, você vai clicar. Agora você vai clicar na última opção, tá? Gerenciar assinatura. E agora, enfim, você pode cancelar a sua assinatura, tá? Clicando no botão Cancelar assinatura e benefícios. É isso. Ficou com alguma dúvida? Coloque nos comentários. Se inscreva no canal para mais vídeos, tutoriais. Eu vou ficando por aqui. Grande abraço. Fiquem com Deus. Valeu!